De volta ao jogo do BBB 23, Fred Nicasso e Larissa se deram bem na dinâmica da casa do reencontro e voltaram à disputa na noite desta quinta-feira, ao retornar os participantes falaram sobre diversos motivos incluindo o caso de intolerância religiosa que sofreu no reality, porém uma fala do dermatologista está dando o que falar, nela Fred diz querer só gente negra dentro da casa eu quero essa casa inteira de preto gente inteira de preto inteira inteira não quero nem um branco aqui dentro eu quero eu quero a casa eu quero big preto Brasil